Senhor, 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 da áfrica distante chegou O negro da traseira se aventurou em cantos de magia Seguida a produção, o negro caía na folia Lembrando seu costume da lição Com alegria e animação E a batuque ressalta a noite inteira Preto velho, caía na brincadeira E a batuque ressalta a noite inteira Preto velho, caía na brincadeira Hoje tudo é diferente O negro é bamba, tem suor, batente É rumor, é genial Brilha na maior festa do mundo E é o nosso carnaval Brilha na maior festa do mundo E é o nosso carnaval Não há preconceito de novo Salva, ayayá Salva, ayayú Não há preconceito de novo Salva, ayayá Salva, ayayú Senhor, 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 da áfrica distante chegou O negro já nasce, se é o ritual que canta de magia Seguida a poluição, o negro caia na folheira Lembrando o seu costume é tradição, com alegria e animação Se ama tudo, que resta da noite inteira O negro velho caia na brincadeira Se ama tudo, que resta da noite inteira O negro velho caia na brincadeira Hoje tudo é diferente, o negro é bamba, tem suar Batente, é louco, é genial Brilha na maior festa do mundo, que é o nosso carnaval Brilha na maior festa do mundo, que é o nosso carnaval Não há preconceito de dor Se ama, ya, 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 Obrigado.